Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos fazer mais um vídeo de Nádia Pessoa e vocês curtem ela, sim ou não, hein? Sabemos, e muito bem, que ela tem um grande número de seguidores. Você é um deles? Comenta aqui o que você acha dela e também eu peço que vocês se inscrevam no canal. Mais de 80% das pessoas vêm até o canal e se esquecem de se inscrever. Então já se inscreve aqui e deixa o seu like. Pessoal, é o seguinte, todos sabemos a trajetória de Nádia Pessoa, ela que vem brilhando esse ano. Nádia Pessoa esteve no Power Club Brasil, esteve na Fazenda como grande favorita, tem agora um programa de streaming na Record através do Play Plus chamado Tudo ou Nádia. E não bastasse isso, ela também estará no programa Fofocalizando. Exatamente, Léo Dias foi quem anunciou isso nesta tarde. E para vocês que curtem ela, segunda-feira Nádia Pessoa ao vivo no Fofocalizando, disse ele em seu Twitter. Portanto, vocês que são fãs dela, já anotem aí que ela estará aí ao vivasso no SBT. E com certeza ela vai falar de vários assuntos, principalmente sobre a expulsão dela no programa e planos para o futuro. Vamos aguardar. Vai lembrar também que colocamos um vídeo ontem aqui no qual ela falou aí sobre o falecimento de sua avó. Realmente algo que está mexendo muito com ela, que trouxe muita tristeza desde já nossas orações para ela, a família. Porque indiscutivelmente isso não é nada fácil. Confere os vídeos aqui do canal que vocês vão saber mais informações de Nádia Pessoa, ok? Mas agora nos resta aguardar para vermos a entrevista dela e como ela se sairá ao vivasso aí no SBT. Deixa aqui sua opinião, deixa seu like para o vídeo. Se inscreve no canal, repito, mais de 80% das pessoas. Se esquece, então, clica aqui, se inscreve. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.